E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao 13º episódio de Minecraft Pokémon GO E eu tô aqui na frente do Red, do Pokémon Fire Red Porque simplesmente o que tem a ver com ele, que eu falei no episódio anterior É que vai começar uma série nova aqui no canal de Pokémon Emerald Pra falar a verdade, já começou então Acompanha aí galera, deixa o like, se inscreve pra você não perder no episódio Ativando o sininho aí, beleza? Aí sim que você não vai perder nada, eu acho, né? Bora lá então, tem um ponto de morte ali, deixa eu já tirar isso aí, né? Porque isso aí é zoado ficar no mapa Pessoal, eu quero que fique a minha casa aqui Eu tinha posto um waypoint aqui da minha casa, eu acho, não sei porque que saiu Então, já vou fazer aqui, ó, no caso, casa, né? E colocar roxo por causa do portal e tal Na frente da minha casa tem um amphoras aqui, ó Deixa eu ver se consigo derrotar ele Eu sempre tento, mas nunca consigo, será que vai ser hoje? Opa, nossa, eu usei o ataque voador contra o elétrico, parabéns Mas beleza, ó, o uma fan qualquer tem aqui, ó Nossa, tá bom Ixi, o que é bom contra ele, na moral? Vamos ver o tatáuga Opa, aguentou Beleza Nossa, mas não arranca nada de dano nele Eu acho que eu tenho aqui um negócio que recupera a vida É, mas já era Tá, o Miguel Gamer, ele tem level 38 aqui Mas os ataques dele não tá tão bons, não É, o que será que tem de ataque aqui do Matheus tatáuga? Nem sei, mano Só sei que coloquei aqui, ó O Arthur Ghost E eu tenho uma coisa pra dizer sobre o Arthur Ghost aí daqui a pouco, mano Só deixa eu dar um crunch aí, ó Mas já era, mano O bicho é... Caraca, mas... Oh, tinha potencial Se eu treinar ele, ó Aí ele consegue derrotar esse bicho aí depois Mas beleza, ó Aqui eu ainda não mexi em nada ainda Porque, né, é muita coisa pra fazer aqui É muito bloco que usa De boa, daqui a pouco eu termino, né, galera Eu tenho que terminar minha casa também lá Porque minha casa, né, tá sem telhado em chão Só tem as paredes só pros mob não entrar E... É nóis Deixa eu curar aqui primeiramente, né E o que eu ia dizer sobre o Arthur Ghost, mano Foi que, tipo assim Ele deu uma dica muito da hora aqui, ó Cegara, bota o nome do Greninja de Cegara Não tem nada que mais faz sentido do que isso Porque ele é o meu inicial, né E como eu tô renomeando os pokémons que são de vocês aí Que vocês comentam Você já pode comentar aí um pokémon aparecer lá no Pokestop Que eu já vou mostrar as regras ali Pelo do bônus diário Que o... Uma dica aí do bicho de hoje Ele tá grande lá, hein, mano Tô falando de tudo aí pra não mostrar O pokémon de hoje Porque ele não é pequeno não, ó Mas, enfim O meu Greninja tá aqui, ó E ele já tá até na box dos inscritos Porque, obviamente, eu sou meu inscrito, né Então, ó O Greninja agora se chama Cegara, mano Tá aqui junto com vocês, galera, ó Tá, mano Eu vou fazer uma enxada aqui de diam... Zoeira, diamante, não Caraca, imagina enxada de diamante Pô, cadê meus ferros? Não tem mais ferro, não? Ainda bem que eu tenho minério aqui, ó Pra esquentar, pelo menos Ah, mas eu tenho bastante aqui, ó Tipo assim, eu tava pensando Em colocar balde de lava nas fornalhas, né Que foi uma dica dos comentários aí também Se eu não me engano Foi o... Paulo Lifion, né Ou o Paulo Victor Que comentou esse balde de lava aí, né Pra colocar nas fornalhas Porque eu gasto muito carvão Paulo Victor e Paulo Lifion Pra quem não sabe, é a mesma pessoa, tá Você tem chance de aparecer duas vezes aqui Então, vou mostrar pra vocês as regras aqui, ó Só não pode repetir o mesmo nome, tá Então, por isso que ele tem dois nomes diferentes lá e tal É o comentário que tiver mais like aí que ganha O Pokémon e o item, tá Pra você comentar Já vamos ver aqui, ó Tem no caso 10 doce raro, né Como sempre E um Life Orb, véi Life Orb? Pra que que serve, pessoal? Deixa eu ver, ó Não sei, mano Só sei Que o cara que sugeriu aí o Pokémon de hoje Me deu isso aí também, junto Talvez tenha a ver lá com o Pokémon do Pokéstop Mas não pode ser lendário, mítico Nem Ultra Beast, tá Que Ultra Beast eu considero lendário também Ó, já vamos roubar aqui essa lava aqui Porque já vai me servir pra... Nossa, eu ganhei até uma conquista, mano Cê é louco Já vai me servir lá pra eu esquentar na fornalha E eu vi o Pokémon ali do Pokéstop Meu amigo Já se prepara Nossa Exato Eu lembro que por aqui, mano Nessa mina que eu fiz Tem muita lava lá pra frente Tem muita lava No caso aqui, ó Já achei Eita, pega Isso aqui vai me dar muito carvão, hein Carvão? Não, pera Isso aqui vai substituir o carvão, exatamente Vamos voltar Beleza, ó Eu vou fazer uma coisa Stonks aqui, véi Sabe o quê? Eu sei que tem uma fornalha aqui em cima E sem carvão pra variar Aí, ó Eu já coloco aqui E eu vou ver quantos ferros aqui vai dar um baldezinho Na verdade, ó É bom eu dividir aqui pra ir mais rápido E beleza Ó Enquanto isso Esse balde aqui Que não é isso, né? Sobrou? Eu posso lá pegar mais lava Mas assim Eu tenho bastante fornalha lá No caso eu tenho Oito, né? Então eu tenho que fazer mais alguns baldes aí Caraca Mas o ruim é que eu vou ter que ficar pegando lava toda hora, né, pessoal? Então Não sei se Vale tanto a pena Nossa, mas eu acho que o Pokémon do Pokestop hoje me ajuda a esquentar coisa, hein, véi Caraca Tem isso também Então talvez eu nunca mais precise de pegar nem carvão nem lava Talvez, né? Não sei Só sei que já esquentou aqui os ferrozão, ó Já bora distribuir Beleza Deixa eu pegar aqui de volta então O ruim que lava não é infinito, igual a água, né, ó Aí Depois eu vou ter que ficar pegando de outros lugares Mas tem bastante aqui Ó Caramba Não vai faltar não, ó Eita, faltou dois baldezinhos aqui, ó Beleza Ó, cheguei aqui Ó, eu quero ver quantos que um balde de lava consegue esquentar Olha, não desceu nem um pouco o fogo ainda aí Quase infinito o negócio, na moral Nossa, eu tô quase trazendo os minérios pra cá Eu vou trazer, mano Não tô nem aí Eu esquento umas pedras aí pra eu ter botão infinito aí Não precisar ficar fazendo depois Ó, galera Na moral, quem for comentar aí pra eu pegar o próximo Pokémon Comenta pra eu vir junto uma Thunderstone pra eu evoluir o Pikachu Porque, ó Ele foi um dos únicos que não evoluiu também, né, então Nossa, uma coisa que eu tô me esquecendo Que eu tenho que deixar o Matheus Tatauga fora da Pokébola, né Deixa eu ver como tá a felicidade É, não tá muito não Mas de boa, ó Deixa eu já substituir Os carvão daqui Mas eu não vou colocar nada aqui por enquanto, mano Eu vou usar aquela outra fornalha lá Que tá monstro o negócio lá Caraca, eu achando que eu tinha minério pra caramba Eu quase não peguei minério, mano Porque eu foco mais em ferro e carvão, entendeu Nossa, deixa eu dar a volta aqui Só sei que eu voltei aqui, ó Pra mina Depois eu vou ter que deixar isso aqui melhor também, né Mais bonito E vamos ver, ó Chegamos na hora, ó Agora eu vou voltar lá em casa Porque eu lembrei de outra coisa Eu vou esquentar as Aplicorns também Já que eu não tenho minério, eu vou mudar Aplicorn E eu tô vacilando, né Porque eu tô indo andando Mas eu tenho aqui, ó Uma fã qualquer que pode ir voando até aqui, ó Na minha casa de volta Bem de boa Oh, e no episódio anterior eu usei muito docearo, hein Olha isso Eu tinha mais de um pack Só sobrou 47 Isso que eu peguei mais agora, né No bônus Mas, ó Minhas Aplicorns estão exatamente aqui Tem bastante, né Então já dá pra esquentar lá Tipo assim, eu vi gente comentando aí Que não era pra eu dar tanto docearo assim Porque deixa o Pokémon mais fraco Isso aí eu acho que é mito, mano Tipo, qualquer coisa é só usar Os negócios de EV lá As Berry e tal Mas como aqui eu não tô focando no competitivo Eu tô focando mais em completar Pokédex, galera Eu não vou muito focar em Pokémon ficar perfeito assim, não É, eu tô mais... Mais diversão mesmo E beleza, ó Agora vamos esperar e colocar Aplicorn Tá, lembrei de uma coisa, mano Eu, enquanto esquentar lá os negócios Que vai demorar um pouquinho Eu vou aqui é fazer uma plantação E uma coisa que tem a ver com plantação é as Berries, ó Que essa aqui, no caso, aumenta a felicidade do Pokémon E é isso que eu tô precisando com esse Meowth aqui Pra ele evoluir logo Acho que é bom fazer aqui atrás de casa Já tem uma água aqui também Enfim, tem um esqueleto aqui Calma Dá uma machadada nele aqui Boa Eu vou fazer a plantação aqui ao redor mesmo Por enquanto Mas, ó Crescendo a Berry aí já Eu tenho quatro cenouras só, véi Sério Vou fazer elas crescer aqui um pouquinho Caraca, mano Tava enganado aqui, ó Acabou, mano Finalmente acabou a lava Mas, já que a gente tá do lado aqui, ó Eu vou pegar mais dois baldezinhos E colocar aqui Porque, né Mano, isso aqui já Rendeu bastante Só mais dois lá Vai agilizar nosso processo demais, né E tem bastante Aplicorn aqui Acho que vai dar certinho, mano Tá, cheguei aqui de volta Vamos colocar as lavas E agora, mano Eu até pensei uma coisa pra fazer lá Na plantação Que acho que não ficou muito da hora Daquele jeito, não Vou ter que fazer uma reforma lá Deixa eu ir voando Será que minha enxada tá aqui, ó Tá aqui Eu vou tirar essa água toda aí Porque com uma água, mano Dá pra plantar um monte, entendeu Deixa eu fazer crescer um pouquinho aqui A cenoura Porque, olha a minha situação, mano Eu não tô conseguindo correr, não, galera Isso é louco É Cresceu Algumas aqui É bom eu comer, na verdade, né Já que eu tirar isso aqui Eu quero que não ocupe tanto espaço E ao mesmo tempo Seja uma plantação, mano Boa, né Então deixa eu tampar essa água toda aqui, ó Beleza, ó Perfeito Esse aqui é o tamanho máximo Pra quem não sabe É 4 de largura Ó, é bom quebrar essas terras aqui, ó Se eu for fazer uma coisa mais decorada depois Mas isso aqui eu quero que seja eficiente Primeiro porque, né Mano, comida é uma coisa que tá sendo problema E olha o que apareceu aqui, véi Caraca, vamos capturar Mano, mas será que eu tenho algum pokémon que não dá muito dano? Não sei, véi Eu vou ter que capturar assim mesmo Vai, vamos ver Farfetch'd Eu tenho o Sorfetch'd Caraca, ele vai Entrou de primeira Mano, sem eu dar dano nenhum Sério, véi Já faz uns 10 pokémons que eu tô capturando só de primeira aqui Galera Na moral, tá Monstro aqui Deixa eu colocar então na box normal aqui, ó O Sorfetch'd e o Farfetch'd um do lado do outro Eu tenho o Kelj também, né É verdade Vou até colocar ele aqui, ó Só pra eu ir andando em cima dele E mostrar que eu tenho um pokémon mítico aqui, ó Asfato lendário E o Trabish Opa Calma, calma Mas como eu vou completar Pokédex, né galera Vamos ter todos aí um dia Um dia, né Tô tendo que esperar tudo, né A plantação E a Apricorne Mas uma hora nós vai ter tudo aí também Pô, mano Eu tava tentando dormir aqui, ó Eu não tava conseguindo Por que será? Três Na porta da minha casa Mano Pelo jeito eu não vou conseguir dormir não Mas, ó Então eu vou ficar esperando aqui mesmo Ó Agora eu tava carregando aqui, ó Antes eu não tava, tipo Tava bugado, sei lá Ó, eu tô pensando aqui, véi É bom consertar essa mina também Que ela me ajuda bastante Ainda mais que eu achei muita coisa Lá pra baixo da hora Pra, né Explorar depois Vamos preencher de terra aqui Porque o Clipper tinha explodido tudo Eu não vou morrer pro esqueleto, véi Pera lá Deixa eu equipar a armadura Calma Sai fora, filho da mãe Beleza Ó, bom que dropou Ah, tem um zumbi também, véi Como assim? Tô falando, mano Tô falando Uma hora Nós vai zerar também Com Ender Drago e tal Né Porque eu vou treinando aqui, ó As nossas habilidades de PVP também Zoera, mano Falando em PVP Eu tenho saudade de PVP De dar 1.7 Que era bem melhor, na minha opinião Na moral, véi Era de clicar, né Rapidão Agora tem que ficar esperando Beleza, ó Pelo menos tá consertado aqui, ó Já tá acabando ali Eu tive que usar um carbonzinho Só em cada fornalha Obrigado Finalmente a nossa upcorna Está pronta Ô, mas que da hora Eu consegui pegar um Farfetch, ó E tem outra aqui, ó Selvagem Da hora Deixa eu ver como que tá a felicidade aqui Do Matheus Sataúga, véi 180 É, mano Vou ter que plantar a berry É bom organizar mais bonitinho aqui, né Porque eu não quero misturar a cenoura com o negócio Quando crescer eu vou tirar daqui Mas não cresceu mais nada ainda, ó Mas Pera lá Vou fazer crescer agora Porque Tô ficando sem comida já, né Beleza, mano Agora eu acredito que seja a hora de mostrar ali, ó No PokéStop Que nada mais nada menos É o Charizard, véi Caraca E quem comentou isso foi O Matheus Pistarini Junto com o Life Orb, né Mas Assim Ele falou pra renomear pra Matheus Games, né Então Bora lá, né Capturar o Charizard aí E renomear ele pra Matheus Games Mas primeiramente Vou usar o Keldio aqui, né Obviamente porque Ele é de água E o Charizard é de fogo Já sabe Nossa Beleza, né Beleza Calma lá Não é pra tanto também Não vou usar o Keldio, não Deixa eu ver aqui, ó R-slash Será que pega? Que isso? Tô matando os Charizards tudo aqui Não, mano Quero capturar só Caraca Qual que é o level mais alto aqui, ó O 39 É, o 39 mesmo? Mano Teiko, né Só pra não arrancar tanto dano Vai ter que ser assim O dano igual é semilendário também Zoeira Mas ele tá forte, né Eita, pega Olha o PokéStopzão aqui, ó Mano Ele vai ter que ficar mais longe, eu acho Sério Eu me esbarrei por Charizard várias vezes E Sempre eu mostro no fim do episódio, né, galera Mas tudo bem, ó Vamos ver Mais um Teiko Acho que dá e não mata Por favor Nossa Caraca Vamos ver se uma fan qualquer consegue dar um daninho aí Pequeno Tipo esse pack Será que é ataque isso aqui? Opa, boa Perfeito Era isso que eu tinha que usar mesmo Agora eu quero ver se entra, hein Vamos lá, ó Ultra Ball Ultra Ball, né Mano Sem erro Charizard Ó Um Dois Nossa, é Perdi meu streak de capturar um monte de lendário, mano Lendário não O que eu tô falando? Capturar um monte de seguida aí, né Ó, o outro Charizard ele não quer deixar em paz, não, ó Que isso Três Boa Ah, mas vai de segunda, né Beleza, ó Ele tava dando pra me desafiar, mas Deixa quieto, né Já matei bastante Charizard hoje sem querer aí E beleza, ó Mais um aí Pra gente começar a voar também Mano, muito louco Deixa eu só lá no PC renomear Que no caso, ó Já chegamos Deixa eu colocar aqui, ó Na box dos inscritos Uma fã qualquer E o Charizard, o nome dele vai ser Matheus Games Caraca, mano O Matheus ganhou 19 likes aí no comentário dele Aí sim, Matheus Parabéns aí Por ter aparecido Nossa Que tamanho Piguel, ó Se é um Charizard Piguel aí, ó A nature dele É de olho Comenta aí se é boa, galera Eu acho que não, né, mano Só sei Que eu vou encerrando aqui Voando no Charizard Piguel Muito obrigado pro teste até agora Valeu Falou Falou